Após o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, para a venda de quatro supermercados das bandeiras Maxi e Nacional para o grupo gaúcho Assum, a empresa compradora confirmou que vai assumir em breve as quatro filiais aqui no Rio Grande do Sul. Segundo a nota, a rede Assum informou que o Maxi atacado de Santa Maria, na avenida Elvio Basso, e os Maxi das cidades de Viamão e Gravataí ficarão abertos até o dia 22 de outubro. Na sequência, haverá mudança para a nova marca. Porém, mesmo sendo questionado, o grupo gaúcho não informou qual a data de reabertura das três lojas. Segundo a assessoria da Assum, o prédio do Maxi vai passar a abrigar um supermercado da bandeira Assum aqui em Santa Maria, ou seja, não será mais um atacado. Já os funcionários do Maxi aqui da cidade terão a oportunidade de reingresso nas vagas ofertadas pela Assum, ou seja, devem ser demitidos com chance de recontratação. O grupo Assum Supermercados tem mais de 20 lojas em Porto Alegre e região metropolitana, além do litoral gaúcho.